O nosso centro de público inter-trabalho, na realidade, nesse momento, ele está fazendo um trabalho itinerante. Nós estamos instalados na rua Amador Beno 249, atendemos de segunda a sexta-feira das 8 da manhã às 17 horas e aos sábados nós estamos vindo aos bairros desse programa Caravana das Oportunidades, onde é um atendimento itinerante, a se dizer. Nós fazemos todo um trabalho de cadastramento das pessoas para a intermediação de mão de obra, trazemos vagas de empregos que estão disponíveis para encaminhamento e com isso também fazemos o seguinte, palestras sobre comportamentos e técnicas de entrevistas para o emprego. O pessoal está dando oportunidade para todo mundo de emprego, de crescer na vida. Eu acho legal o incentivo deles. Acabei de pegar um papel, botei uma entrevista dia 19 e eu agradeço a Deus que me deu essa oportunidade e que Ele me dê esse emprego. Na verdade, eu vim aqui não só para brincar, para se divertir, para fazer as coisas, para aprender tudo o que é de bom. Eu adorei ser vindo aqui hoje. Eu faço curso no projeto autoestima e como eu não tenho com quem deixar meus filhos, eu falei, eu vou vir e cortar o cabelo deles, mas foi gostoso com um dia de lazer, que teve pipoca, algodão doce e eles brincaram, então foi bem proveitoso. Música Música Legenda Adriana Zanotto